Meu nome é Bruna, hoje eu trabalho no mundo do mercado digital, do marketing digital, mas fui gestora de projetos muitos anos. Aqui na empresa que eu trabalhava antes eu precisava do inglês, porque eu usava diariamente e falava com fornecedores internacionais, fornecedores chineses, então eu precisava do inglês, isso fazia parte do meu dia a dia. Eu decidi fazer o processo de imigração do Canadá, inclusive descobri através da Gi que existia a possibilidade de eu emigrar pelo Express Entry por tudo que eu encontrei no blog dela, eu descobri que isso era uma possibilidade e eu já estava ali dentro do perfil dela, então escolher ela como professora de inglês para mim era o caminho mais prático, o mais rápido possível. Eu não tinha necessariamente receio de ser online, justamente porque a minha vida já está online há tanto tempo, eu trabalho de casa, mas antes eu só fiz aulas presenciais, eu nunca tinha feito aula de inglês online, não, para não mentir, já tinha feito há muitos anos atrás eu fazer aula no Skype, mas assim, não tinha receio, porém me surpreendi positivamente, tipo, não tinha expectativa nem de ruim nem de bom, mas achei excelente, acho a dinâmica excelente da forma como as coisas acontecem, e no meu caso poder assistir a aula gravada depois, que é como eu normalmente faço, e poder dar uma aceleradinha, escutar mais rápido, reduzir o tempo da aula, fazer os exercícios no meu tempo, para mim funciona super bem, eu me concentro mais e pego mais a informação quando eu assisto a aula gravada do que quando eu vejo ela ao vivo, assim, então para mim, inclusive, a gravação está funcionando super bem. E eu também gosto do ambiente que eu sei que é propício para aprendizado, o grupo do Telegram, eu já fiz encontros de conversação com outras meninas do curso, então eu sei que a qualquer momento, se eu for lá no grupo e postar a galera, tem alguém aí que quer fazer grupo de conversa e tal, eu sei que eu tenho um ambiente super aberto e livre para isso, assim. Tu se sente numa turma mesmo, né, acho que principalmente por causa dessa interação, a gente pode trocar essas mensagens no grupo, a gente pode combinar os grupos de conversação entre os alunos, então tu se sente à vontade. E tu sabe que agir está ali para o que precisar, ela é acessível, de vez em quando ela está ali respondendo a gente. Eu me sinto realmente num curso, não sinto falta do presencial para tudo que eu estou aprendendo. Eu já estou lendo livros em inglês, assim, é um ponto que me deixa muito feliz. Para qualquer pessoa que queira dar esse up no inglês, que está, principalmente para quem se sente meio travado no intermediário, porque a gente chega num ponto, parece que passar daquele ponto assim, ai, que coisa, e definitivamente o Reach in Advance é um ótimo canal para isso, assim, para qualquer pessoa, mesmo para quem não quer ir para o Canadá, né, porque é um excelente curso de inglês de modo geral. Obrigado por assistir.